Música Bem-vindo a SDP+. A seleção nacional de futebol que deixou o país na tarde de ontem com destino a Cabo Verde foi recebida no aeroporto internacional Nelson Mandela na cidade da Praia debaixo de aplausos e cânticos por centenas de santomenses residentes em Cabo Verde. Depois da chegada, a comitiva nacional liderada pelo ministro da Juventude e Desporto, Marcelino Sánchez, foi recebido pelos responsáveis federativos caboverdianos e logo depois alojado no Hotel Santiago, no centro da cidade da Praia. Nesta sexta-feira, 12 de junho, a seleção nacional efetou treino de adaptação no estado nacional de Cabo Verde naquele que será o palco do primeiro embate oficial entre estes dois países, marcado para as 16 horas de sábado, hora de Cabo Verde. Nesta sexta-feira, 12 de junho, a seleção nacional de Cabo Verde